Hoje os corretores, em diversos encontros, eles falam muito sobre as dificuldades no mercado de negócios corporativos. Eu queria dizer que nesse ambiente de dificuldades é que sobressaem os grandes profissionais. Nesse sentido, nós da Alien Seguros estamos aqui para ajudar o corretor de seguros a superar essas dificuldades. Para isso, nós separamos a nossa apresentação em duas etapas. A primeira etapa é entender o cenário em que nós estamos, em que nós vivemos, o ambiente socioeconômico, político do nosso país. E a partir disso, nós vamos montar uma matriz de oportunidades. E com isso, a gente espera contribuir com o corretor de seguros para que ele entenda como superar esses desafios e como ampliar e diversificar suas carteiras. Dica que eu dou ao corretor de seguros, como seguradora, e nós vamos fazer isso sempre juntos, é que a gente promova uma proximidade maior com todos os clientes, esses clientes-alvo, para que a gente desenvolva a cultura de gerenciamento de risco e profissionalize isso junto às empresas. Outro destaque que eu gostaria de dar dentro desse cenário é a importância do resseguro. Para essas modalidades, normalmente, nós temos uma proteção de resseguro importante, sem a qual nós não operaríamos em determinados valores ou em determinadas carteiras. Então, é muito importante considerar e que o corretor também conheça a importância e a relevância do resseguro dentro do cenário de prevenção de riscos e de seguros nos negócios corporativos. Outro ponto, outra questão muito importante, é que o corretor de seguros seja referência para o seu cliente. Nós da Allian Seguros queremos ser a referência para os corretores de seguro quando ele pensa em negócios corporativos. Mas é muito importante que este corretor seja a referência para os seus clientes. Como? Diversificando suas carteiras. Quando o cliente pensar em seguro, ele tem que pensar no corretor de seguros.